Olá a todos, aqui é o vídeo do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou responder essa pergunta. Vou viajar para o exterior. Quanto eu posso gastar lá, trazer, sem pagar imposto? Qual é a taxa que eu posso máximo gastar no exterior, trazer meu produto e ele, entre aspas, não ser taxado? Essa é a resposta de hoje. Essa é a pergunta de hoje. Itens para levar em conta. Antes de tudo isso, você não vai comprar, por exemplo, um plane wave de 1 metro, abertura de um plane wave de 1 metro, altas e mutal, e trazer ele em um avião. Não dá. Então você tem que perceber o tamanho da caixa. Que você pode ter que pagar o peso da bagagem, CCD, e também o tamanho da bagagem. Como eu comentei, se for um plane wave de 1 metro, gigante, ou uma montagem plane wave, Ascension 200 HR, você não vai conseguir trazer em um avião. Então tem que ter esse pensamento em conta. E até 2019, eu não sei se realmente mudou já. Até 2019, você pode comprar 500 dólares, se você está viajando de avião ou navio. Se for ônibus ou carro, 300 dólares. Isso até 2019. Mas como assim, Vitor? Você pode, por exemplo, ir para a Espanha, e lá você compra alguma coisa e pode trazer sem pagar imposto. Até 500 dólares para avião ou navio, e até 300 dólares para carro e ônibus. Mas parece que mudou. Na verdade, eu acho que só mudou até agora o de carro e ônibus. Mas o de avião e navio também pode ser que aumente já começando em 2020. Então é bom ficar ligado. A partir de 2020, quem viaja de avião ou navio, em vez de ter 500 sem pagar o imposto, agora vai ser 1.000 dólares. Vai ampliar. E se você estiver de carro ou ônibus, vai pagar 500. Antes será 300. Não, você não vai precisar pagar 500. Mas, Vitor, como assim, avião, navio, carro e ônibus? Carro e ônibus é se você estiver em um país que é vizinho ao Brasil. Você pode ir lá de carro ou de ônibus e trazer o produto sem pagar o imposto. Os 1.000, que vai ser a partir de 2020, é quando você vai para um outro país de avião ou navio. Geralmente, no próprio país, você pode comprar algo ou nos free shops. Não sei se o do free shop entra nesses 1.000 e nesses 500. Na verdade, só nos 1.000. Não sei, pode ser que não. Então, eu convertendo mais ou menos, o dólar hoje está R$4,20. Na verdade, um pouco a mais do que isso. Aí, você, de avião ou navio, poderia gastar cerca de R$4.200. O dobro do que o de antigamente, que é até 2019. E de ônibus ou carro, aumentou para R$2.100. Isso é incrível, porque você pode, por exemplo, quer comprar um telescópio, vai ser mais fácil, porque alguns equipamentos são caros. Mas o mais interessante nesse valor mesmo, são acessórios. Porque, como eu falei lá no início, se você for comprar um telescópio de 1 metro, um telescópio gigante, várias caixas, vai ser complicado. Você provavelmente vai ter que pagar a bagagem extra. O tamanho vai ser tão grande que pode ser que nem envia no mesmo avião. Então, é complicado. Lembrando, se você ultrapassar os R$1.000 ou R$500 depois de 2020, você tem que pagar, por exemplo, você pegou R$2.000 e só disse que tinha R$1.000. R$1.000. Todos os impostos têm que pagar os impostos. Todos os impostos têm que pagar. E é isso, pessoal. Lembrando que o do carro e ônibus, a partir de 2020, eu acho que já foi efetivado. Realmente vai aumentar de R$300 para R$500. O de R$500 para R$1.000 de avião e navio, que ainda não está 100%, não foi realmente criado ainda. Mas tem tudo em dica que também vai aumentar a partir de 2020. Valeu, pessoal. Então, já deixa o gostei, se inscreve no canal, clique no sininho para receber as notificações. Está indo em vídeo todo dia. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu.